Aí, o esposo da irmã Marlene, vamos chegar pra frente aqui, vamos adorar a Deus. Nós estamos na presença do Senhor, irmão. Não esqueça disso, o mais feliz aqui é o Davi. Já deu um grito, fazendo aniversário hoje, tá todo, todo. Ainda mais na presença do Altíssimo. Vamos adorar ao Senhor, exaltar e bem dizer o nome do Senhor Jesus. Chega mais pra frente aqui, quando os irmãos estão chegando, nós vamos adorar a Ele. Bom é pegar o início da festa, irmão. Bom é pegar o início do bolo. Não é pegar a metade, nem o final, nem uma parte, é a parte toda. Adore, 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 irmão. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Adore a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, Jaimo. Nós já sentimos aqui a presença do Espírito Santo. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso carradão. Seu olhar de graça, nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos a volta do... O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder, não tenho tempo pra perder, correr sentimentos, quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Te ama, Jesus, te ama. Jesus, te ama. Aleluia. Você pode levantar a tua mão, irmãos. Como um ato de gratidão, levanta a tua mão, porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro, a palavra dEle nos diz que Ele nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele. Foi Ele que nos escolheu. É por isso que nós estamos aqui. Entenda isso nesta noite, irmãos. Este amor imutável, este amor tão grande. É este amor que nos impacta, a cada dia, a cada momento. Então se renda nesta noite, irmão. Quebra no teu coração. Ele nos amou primeiro, aleluia. Este é um privilégio muito grande. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Nós somos privilegiados. Ele me ama. Ele me ama. Jesus te ama. Oh, meu Deus, obrigado. Jesus te ama. Te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Aleluia. Aleluia. Nós sentimos aqui a presença do Altíssimo. Entenda isso, irmãos, que nós estamos na presença dEle. Quando nós nos reunimos, é para cantar louvores. Salmodear ao Senhor. Dar testemunho do que Ele tem feito. Testemunho do seu poder. Testemunho da sua glória. Testemunho de um Deus que vive. Testemunho de um Deus que está presente. De um Deus onisciente. De um Deus onipotente. É este Deus que nós estamos adorando, irmão. Então se alegra. Se alegra. Que nós jogamos num time, irmãos, que Ele não perde. Que é de vitória em vitória. Aleluia. Num time que não tem decepção. É nesse time que nós jogamos. E é por isso que nós adoramos a Ele. O dono de toda obra. Aquele que está no controle de todas as coisas. Adore, irmãos, adore. 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 Vamos adorar. É noite de adoração. É noite de louvor. O culto é com os varões. É com o homem segundo o coração de Deus. Mas na presença do Altíssimo. A direção é do Espírito Santo. É Ele que vai fazer nas nossas vidas esta noite. É o desejo do meu coração. Vem inundar e encher este lugar. Tenha liberdade. Tenha liberdade. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. É o desejo do meu coração. Vamos provar quão real é Tua presença. Vamos provar Tua glória e bondade. Vamos provar Tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor. A presença dEle é real aqui, irmãos. Adore a Deus. Adore a Ele, irmãos. Exalte a Ele. Nós estamos na presença dEle. Toma o seu assento adorando o Senhor, bendizendo e exaltando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquele que nos garante a vitória. Aquele que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Vive reina para todos sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado ao nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com os hinos da harpa aqui. Hoje é o culto com o departamento da União Masculina. Grupo dos Varões aqui. Dirigido pelo presbítero Jamilson. E nós vamos junto com eles aqui. Com toda a diretoria que está aqui sentada. Seu vice, irmão Tony. Evangelista Luciano. Irmão Edivaldo. Todos aqui. Nós vamos adorar ao Senhor juntamente com eles. Ele nos deu o privilégio de estar aqui na direção do culto aqui. E nós vamos juntos aqui. Porque Deus tem vitória para nós, irmão. Viu? Deus tem vitória para nós. Se você veio aqui esta noite. Talvez você tinha um aniversário, um compromisso, eu não sei. Mas se você veio aqui para adorar a Deus, tenha certeza que Deus tem mais para a sua vida. Amém, irmãos? Que Ele está lá o alto sublimitório no vento. Está ali um adorador. Está ali aquele que foi me adorar, me glorificar, me exaltar. Eu estou enxergando Ele ali. Eu quero enxergar Ele ali hoje. Cadê Ele? Está aqui? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vem cá, pastor Izex. Por gentileza. Vamos louvar aqui dois hinos da arpa cristã. Vamos louvar a Deus. Porque Deus tem mais para nós ainda. Glória a Deus. Pastor Izex, por gentileza. A louvar o Senhor. Depois o pastor Eugênio. Está aqui? Está. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desejamos cumprimentar a amada igreja e o papá do Senhor. Amém? Graças a Deus. Louvemos ao nome santo do Senhor. Aquele que merece toda honra, toda glória, todo louvor para todo o Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 15. Ó como cego, andei perdido, vaguei. Amém? Graças a Deus. Louvemos ao Senhor. Sou grato a Deus por mais um dia o Senhor me concede e mais um dia o Senhor nos concede de estarmos na presença do Senhor para viemos aqui adorar e expressar o nosso verdadeiro amor diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. 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 Graças sem par que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz, com defende não fiz Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz onde o dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti meu pecado e vi Sobre minha espada na lei Adressado fugi, em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz onde o dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Conditoso então este meu coração Conhecendo o exenso amor Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz onde o dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Aleluia Jesus, glória a Deus Graças ao nosso... 212 212 Aleluia Jesus Nós temos a liberdade plena de louvarmos O nosso Deus todo poderoso, maravilhoso Santo e digno de toda honra e digno de toda glória Aleluia Jesus Os guerreiros se preparam Somos guerreiros do Senhor Estamos guerreando nesta luta Mas nesta peleja, quem peleja Nesta luta, quem peleja é o Senhor Por nós, nesta peleja Aleluia Jesus Nós somos guerreiros, somos preparados Porque o Senhor tem nos preparado E o Senhor tem nos dado força O Senhor tem nos dado sabedoria Entendimento Para que possamos estarmos Dando continuidade ao prosseguimento A obra do Senhor Ao Evangelho Levando a toda criatura o Evangelho De Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Os guerreiros se preparam Aleluia Jesus Temos que estar sempre preparados Porque somos guerreiros O guerreiro quando vai a luta Ele já vai porque ele já está preparado Para a guerra Nós, da mesma forma Nós estamos preparados Estando sendo preparado E cada dia vez mais Sendo preparados para lutarmos Contra os dardos inflamados Do inimigo que tem dançado Contra o povo de Deus Mas em nome de Jesus Já está repreendido Porque a vitória é nossa Em nome do Senhor Jesus Cristo Os guerreiros se preparam Para a grande luta É Jesus o capitão Que avante os levará A milícia dos temidos Marcha e poluta Certa que a vitória Alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver a glória Se alegrando na vitória Onde Deus vai me coroar Eis os batalhões E os batalhões de Cristo Prosseguindo avante Não os ver com que valor Combatem contra o mal Podes tu ficar Podes tu ficar dormindo Mesmo vacilante Quando atacam outros Abelia Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trago Onde a luta se trava Onde a luta se torna Onde a luta se torna Faz o fogo E me encontra até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar A peleja é tremenda, torna-se reida Mas são poucos os soldados para batalhar Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas De quem furioso as quer tragar Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava No lance imprevisto na frente me encontra Até que eu possa ver na glória Se alegrando da vitória onde Deus vai me coroar Aleluia Paz do Senhor, irmãos Amém Invita os irmãos a ver as vossas bíblias sem perca de tempo Segunda Coríntios Capítulo de número 5 Segunda Coríntios, capítulo de número 5 Toda honra e glória seja dada a Jesus Ele é que é digno de honra, de louvor e de adoração Todos encontraram? Não? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer Temos de Deus um edifício Uma casa não feita por mãos eternas nos céus E por isso também gememos Desejando Ser revestido da nossa habitação que é do céu Se todavia estando vestido Não formos achado nus Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo Gememos carregados Não porque queremos ser despidos Mas revestidos Para que o mortal seja absorvido pela vida Ora, quem para isso mesmo nos preparou Foi Deus O qual nos deu também o penhor do Espírito Pelo que estamos sempre de bom ânimo Sabendo Que enquanto estamos no corpo Vivemos ausentes Do Senhor Versículo de número 14 Porque o amor de Cristo Nos constrange Julgando nós assim Que se um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivem mais para si Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou Assim que Daqui por diante A ninguém conhecemos Segundo a carne E ainda que também Tenhamos conhecido Cristo Segundo a carne Contudo agora Já o não conhecemos desse modo Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo Se fez novo Amém Pai eterno e maravilhoso Nós te damos graças Por tudo que o Senhor tem feito No nosso meio Nas nossas vidas Te agradecemos Amado e eterno Deus Porque o Senhor é um Deus vivo O Senhor é um Deus Que cumpre com as Tuas palavras Com as Tuas promessas Pai nós te agradecemos Pelas nossas famílias Te agradecemos Pelo Teu zelo Para com a Tua igreja Pai esteja conosco Amado e eterno Deus Como o Senhor sempre Tem estado presente Quando o Teu povo se reúne Pai nós te pedimos No nome santo de Jesus Que vive e reina para sempre Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmãos tomamos o seu assento Adorando e bem dizendo O nome do Senhor Jesus Nós estamos na presença Do Altíssimo Queremos louvar a Deus Pela vida de cada um Cada um que veio adorar O Senhor aqui neste culto Abençoado Glorificar a Deus Deus abençoe também A vida do Pastor Mateus Está ali no Brasil Nos assistindo Pastor Deus abençoe Manda saudação Para toda a igreja Hoje eu estive falando Na mensagem com ele Enquanto nós estivemos ali Arrumando ali o jardim Deus abençoe A vida de cada um Que veio aí Contribuir aí Para que tudo isso Possa acontecer Pastor Rubens Fez a doação aí Desses tapetes Para ali Nós estivemos ali Cooperando ali Fazendo tudo Para que o nome Do Senhor Seja glorificado Amém Nós vamos adorando E bendizendo o nome Do Senhor Nós temos também Aqui o Pastor Hugo O Pastor Hugo Está aqui com os irmãos De Filadélfia também Presente conosco Está aqui o Rufo O Pastor Rufo Também de Washington Deus abençoe Em nome de Jesus E o Pastor Hugo É o nosso vice-presidente Aqui do ministério Vou passar a direção Para ele aqui Ele está aqui Com oportunidade O Pastor Hugo É o nosso presidente Aqui o nosso vice-presidente E ele está aqui Ele toma a direção Aí A paz do Senhor Irmãos Gratos a Deus Por mais uma vez Nós estarmos aqui Para louvarmos E bendizer o nome Do Senhor Jesus É para isso Que nós viemos aqui Eu estou com a voz Um pouco rouca Eu passei essa semana Muito mal Neste vírus Que está rodando aí Ele lutando comigo Eu lutando com ele Botando a mão na cabeça E profetizando a vitória Mas graças a Deus Ele não conseguiu Me derrubar não Mas eu já derrubei ele Em nome de Jesus Amém É assim que nós Temos que fazer É crente Fica enfermo Não é verdade Pastor também Doece É Eu estive conversando Agora a tarde Com o Pastor Tenso Ele falou para mim Assim Pastor o mês que vem Eu estou o mês inteiro Off Eu estou com a cabeça doendo Que eu não aguento mais Eu tenho que sumir Trinta dias Para ver se eu recupero Eu estou mal Porque a carga É muito pesada Mas graças a Deus Com Cristo Nós somos mais Do que vencedores Há este culto Dos varões Presbítero Jamilson Todos os irmãos Estão aqui presentes Nossos pastores Nossos obreiros Aqui companheiros De ministérios Estamos aqui Para glorificar O nome de Jesus Eu sei Às vezes a gente Vem para um culto Parece que está todo mundo Meio triste Lá em Filadélfia Eu faço assim O dia que a igreja Eu percebo que a igreja Está triste Eu faço um culto de oração Um culto de oração Pastor Lê Canto um louvor Nós vamos para oração Vem alguém Dá uma palavra Vamos orar de novo Esse dia nós fizemos O culto todo em oração E foi uma benção Terminou com vitória O culto Porque a Bíblia diz Se está triste Tem que fazer o que? Orar Não é verdade? Se está alegre Louva Não é isso? Fernandinho Eu sei que está alegre A mãe dele Chegando do Brasil Ele está só Daqui para lá A gente olha só os dentes Que benção Já vem cá Fernandinho Para você adorar o Senhor Já Fernandinho Que está aqui conosco Também nosso irmão Magno Irmão Fagno Que estou vendo ali Fernandinho Sua família Luizão está ali Animado Que só Né? Esses irmãos Que vieram ali De Filadélfia Deus abençoe Já tarde nós tivemos Com o irmão Magno Que era aniversário Da Yasminha Filha dele Ali na Pensilvânia Eu falo na Pensilvânia Não pode falar Filadélfia não Que é bem longe Filadélfia né? Mas foi uma benção Ali o aniversário Tinha muitas pessoas ali Vivemos ali compartilhando Este momento tão glorioso É Com eles ali Nós estamos Ali em Filadélfia Os irmãos É Sabem muito bem disso Estamos ali Fazendo a obra do Senhor Pastoreando E o nome de Jesus Está sendo glorificado Ali também Naquele lugar O mesmo Jesus Que está operando aqui Também está operando lá Glória a Deus A Bíblia nos diz assim Irmãos No Evangelho Segundo escreveu Lucas No capítulo 12 Versículo 37 Diz assim ó Bem-aventurado O servo Que quando o seu Senhor Voltar O achar O que? O achar Ninguém sabe O achar O achar Vigiando Engraçado que a Bíblia não fala O achar Orando Porque o vigiar Vem primeiro A Bíblia diz Que bem-aventurado O servo Que o Senhor O achar O vigiando Sabe Nós estamos vivendo Uns dias Irmãos Que nós temos Que vigiar Vigilante Ó Olhos bem abertos O mundo está querendo Nos tragar O mundo está querendo Tragar os nossos filhos Vigia Irmão Vamos vigiar Oração É preciso É necessário Faz parte da nossa vida Mas a vigilância Às vezes a gente deixa Desejar A gente ora muito E vigia pouco Vamos vigiar Bem-aventurado O servo Que quando o Senhor Voltar O achar O que? Vigiando Vamos falar Agora nós todo mundo sabe Glória a Deus Por isso Então o Fernandinho Vai louvar a Deus E depois o Pastor Leandro Continua com a direção Do culto Aqui Nós estamos aqui Para dar glória Irmãos Eu estou meio rouco Mas eu aguento Dar uns glórias ainda Enquanto eu tiver a voz A Bíblia diz o que? Que enquanto nós tivermos Fôlego Você vai fazer o que? Então nós temos fôlego A voz está um pouquinho ruim Mas nós temos fôlego Irmãos Eu disse para os meninos Quando eu cheguei Eu levantei os três Eles estavam ali Batendo um papo Eu disse para eles Você está novo Fica de pé Levanta a mão Dá glória Irmãos Sabe por quê? Porque nós temos A oportunidade para isso É uma noite propícia Para isso Para nós levantarmos a mão Para nós dar glória É que eu sei que está faltando Muitos irmãos aqui E às vezes a gente fica triste Porque um pastor Ele olha para a igreja Ele quer ver todo mundo Né pastor Rú Né pastor Leandro Pastor da igreja Ele olha para a igreja Ele quer ver todo mundo Quando ele não começa a ver Meu Deus Fulano não veio Meu Deus Cicano não veio Aí você fica pensando Meu Deus Será que aconteceu alguma coisa? Não mandou mensagem? Ah podia estar aqui Será onde está? Meu Deus E às vezes nós esquecemos Que o Espírito Santo Está aqui E nós não podemos esquecer Que a presença do Espírito Santo Eu sei Eu sei Que a falta de alguns irmãos Aí entristece a gente Porque a gente ama E quer ver todo mundo junto Mas só que nós não podemos Entristecer Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Está aqui E o mesmo Espírito Santo Que está aqui Para operar aqui Ele pode sair daqui E operar lá na vida Do nosso irmão Que está na casa dele Nos que estão enfermos Naqueles que não vieram Despertar aqueles Que estão dormindo Espiritualmente E fazer algo grande Através da nossa Adoração Do nosso louvor Neste lugar Então se nós ficarmos aqui Todo mundo triste Cabisbaixo O Espírito Santo Está passando E falando assim Não tem jeito de eu agir Não tem lugar Irmãos Eis que estou à porta E o quê? Se alguém abrir Faz o quê? Ele entra E se ele entrar Ele vai fazer mais Vai ceiar também Então alegra o teu coração Nessa noite Que Jesus está aqui Amém? Vamos nos alegrar Vamos nos alegrar E dar glória Glória a Jesus Paz do Senhor Irmãos Não sei nem o que eu falo De tanta alegria Que esse coração meu Eu falei assim Jesus Eu já estou ficando velhinho Agora Como é que eu faço Para segurar esse coração Depois de 11 anos Ver a minha mamãe Abraçar ela Coisa maravilhosa E dentro de uma canção É glória a Deus mesmo É glória a Jesus Porque o impossível Até mesmo nessa canção Que eu vou cantar Que ela fala fé O impossível pode E vai acontecer Se Jesus Autorgar acontece Tem tantas coisas Sabe irmãos Que a gente E Deus tem me moldado Deus tem me Me ensinado A ter bons modos A saber ouvir A saber ver as coisas A travar a língua Fechar a boca Abrir ela só Para glorificar o nome dele E tem sido maravilhoso Esse Deus Que eu tenho servido Assim como os irmãos Vale a pena Nós estarmos aqui Nessa festa de hoje Vale a pena Nós levantarmos Nossas mãos Glorificar o nome do Senhor Porque assim como Diz no Salmo 136 Louvai ao Senhor Porque ele é bom Porque a sua misericórdia Ela dura para todos sempre Aleluias Quem pode dar glória a Deus A glória a Deus Quem quer ser abençoado Dá um gritão de glória a Deus Aleluia Isso é maravilhoso Se você está vivendo Em uma escuridão Olha só Angustiado Angustiado até parece estar Num beco sem saída Se você já se sente um derrotado Teus amigos te deixaram de lado Até parece que o amanhã Não vai surgir A esperança te abandonou A esperança te abandonou Levando a alegria Não é fácil Eu sei Mas não se entregue Não abandone a fé Esta fé pode mover montanhas Acalmar a tempestade E o impossível pode acontecer Acreditar que o impossível vai acontecer É pela fé que Deus opera O milagre em sua vida O milagre em sua vida Ele contigo está Não vai te abandonar Não vai te abandonar Não vai te abandonar O impossível pra você Pra Deus ele é só mais um milagre Então use tua fé Pois Deus cumpre o que fala E sua palavra diz Que tudo é possível Que tudo é possível ao que crer É, tem que ter fé Acreditar que o impossível vai acontecer Aleluia! É, tem que ter fé 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 O impossível pra você Pra Deus ele é só mais um milagre Então use tua fé Pois Deus cumpriu o que fala Sua palavra diz Que tudo é possível ao que crer Fé, tem que ter fé Acreditar que o impossível vai acontecer Fé, tem que ter fé É pela fé que Deus opera O milagre O milagre O milagre Deus abençoe essa igreja, aleluias Glória a Deus, Deus abençoe Fernandinho, aleluia É pela fé irmãos ou não é, amém? Glória a Deus, alegria Ver um testemunho desse aqui Irmão Fernandinho Viu a sua mãe Né, pela fé Quantos crê irmão? Você ainda pode ver o seu familiar ainda Quantos crê? Você crê irmão? Você crê? Nós estamos vivendo em dias A pastora Maria Eu estava ministrando ontem aqui E é tremendo Nós não podemos ser pacíficos Isso falou muito forte comigo A igreja, nós Nós não podemos ser pacíficos Entender, se acomodar Com a situação A leitura A leitura introdutora de hoje É que é pela fé Que nós vivemos Não é pela vista É pela fé Que nós vamos ver Nossos familiares ainda É pela fé Que nós vamos lá no Brasil É pela fé Que eles vão vir aqui Amém, irmãos? Glória a Deus Quando o irmão dá um testemunho Glória a Deus E aleluia Se alegrar com ele Hoje a pessoa fala Quanto a gente Baixa a cabeça Ninguém fala nada O que? Parece que assim Ah, só acontece com ele É só com ele Ele conseguiu Deu certo com ele Não, irmão A bênção de Deus É assim Ela enriquece E não acrescenta dores Glória a Deus Aleluia Vem cá, Tony Tony É o irmão que trabalha Junto com o Jamilson Aqui, o seu segundo Ele vai estar dando A saudação aqui Ele sofreu um pequeno acidente Mas tá bom Tá como o Jacó, né? Você vê o Tony assim Lembra de Jacó, irmão Jacó tá assim Mas é assim mesmo Vai pegar a bênção Em nome de Jesus O Tony vai ser o contrário Aconteceu Mas a bênção Vai vir em nome de Jesus Amém, irmão? Glória a Deus Ele vai dar a saudação aqui Ele trabalha junto Com o irmão Jamilson Tem trabalhado Tony é uma bênção Na obra do Senhor Aqui Logo após o irmão João João Ventura Já fica preparado Sem perca de tempo Viu? Sauda a igreja Com a paz do Senhor É motivo de muita alegria Estar na presença Louvando esse Deus Que nos fortalece O pastor Hugo falou A respeito da Que nós devemos vigiar Não é mesmo? Vigiar e orar Porque Está chegando o fim do tempo Se não vigiarmos e orar É só pela misericórdia De Deus mesmo Eu quero ler em Mateus Capítulo 24 Versículo de número 26 Esses dias que eu tenho passado em casa Através desse acidente Eu até conversei com o monte de Deus Eu me dediquei a ler Eu me dediquei a ler O livro de Mateus E lendo encontrei algumas palavras Que me levou a algumas perguntas A mim mesmo E me deparei com esse versículo Que diz assim Quanto ao dia E a hora Ninguém sabe Nem os anjos Do céu Nem o filho Se não somente o pai Amém? Mas Lendo a palavra de Deus Não só Mateus Mas outros livros Não encontrei realmente o dia A palavra de Deus Não diz o dia Nem a hora Mas se formos ler a palavra de Deus Diz como ele virá Né? A palavra de Deus diz que ele vem Como um relâmpago Pode vir um dia de chuva Tempestade Não é mesmo? A palavra de Deus diz também Que ele virá Nas nuvens Pode ser um dia no bar Virá como ladrão Mas será que estamos preparados? Mas eu quero deixar uma pergunta O monge Amilson Me deu 30 minutos Mas eu só vou Pegar esses 5 minutos O monge Amilson Então eu gostaria de deixar uma pergunta Pra nós Não importa como ele virá O importante Será que nós estamos preparados? Não é mesmo? Será que nós estamos preparados? Eu quero deixar essa palavra Que nós meditamos nessa palavra Nós temos que orar e vigiar Não é mesmo? Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Tony Em nome de Jesus Tenha aí Trabalhado com amor e com alegria Neste momento Wesley Cadê o Wesley? O Wesley O Wesley que passou Tá aqui, né? Amém? Tá, tá aqui Amém Glória a Deus Ele vai louvar E nós vamos servir ao Senhor Com o nosso dízimo E com a nossa oferta Por gentileza Vem cá Evangelista Luciano Ele é o tesoureiro dos varões Viu e trabalha Junto com o Jamilson aqui É o tesoureiro E ele vai dar uma palavra Aqui também Padre Senhor Irmãos Como todo mundo já sabe Eu sou tesoureiro E sou o vice-tesoureiro Da igreja Não tem outra palavra A não ser Uma lacria Três e dez Pra mim De última hora Aqui, Pastor Leandro Me perdoa a igreja Me perdoa Os irmãos aqui Como que nós ofertamos E dizimamos Na casa do Senhor A gente trazendo O dízimo A gente traz A gente não dá o dízimo A gente traz A casa do Senhor Muitas pessoas Falam pra mim Olha, hoje eu paguei O dízimo A gente não paga, irmão A gente devolve Ou a gente entrega Na casa do Senhor E ofertar É aquilo que O Senhor Está te abençoando Ainda mais Do que O dízimo É aquilo que você Está dando De gratidão A Deus Os seus benefícios Do dia a dia Do seu trabalho E também Hoje Essa oferta É designada Ao caixa dos varões Você que trouxe O seu dízimo Sua oferta Oferta aqui com amor Pra ajudar-nos Nessa grande obra Dos varões Amém Amém Salve a madrinha Com a paz Senhor Pode soltar Amém 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 Música Não pare de sonhar, mas fique acordado que Deus indicará o teu caminho O teu caminho, a vontade tem que estar nas nuvens, mas os seus pés firmados no chão O chão Gigante, gigante E Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos Eu percebo que o diabo pode nos tirar a pena Uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos Eu percebo que o diabo pode nos tirar a pena Uma florzinha só, mas jamais tirará a nossa primavera Levanta a tua mão e agradeça ao Senhor por que você está aqui Ele tem cuidado de nós Ele tem cuidado do teu povo Levanta a tua mão, creio e adore Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor Ele merece toda a honra e toda a glória Toda a glória somente para o Pai aqui nesta casa Aleluia Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos Eu percebo que o diabo pode nos tirar a pena Uma florzinha só Mas jamais tirará a nossa primavera Nossa primavera Deus, nós agradecemos ao Senhor, ó Pai Por cada irmão, cada irmão, ó Pai Que decidiu nesta noite, ó Pai Não só te servir, ó Pai Com palavras, Senhor Mas decidiu servir ao Senhor, ó Pai Com as tuas finanças, ó Pai Senhor, faça-se cumprir, ó Pai A tua palavra, Senhor Que diz que aquele que planta, colhe, ó Pai Senhor, nós não temos aqui, Senhor Dinheiro, dólar, ó Pai Que isso para o Senhor, ó Pai É algo insignificante, ó Pai Temos aqui sementes, ó Pai Faz prosperar, Senhor Na vida do teu povo Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Glória a Deus Vamos ficar de pé, irmãos Vamos adorar a Deus O grupo de louvor Se prepara aqui para nos louvar a Deus Com um hino Porque nós temos que ouvir a palavra de Deus Vamos louvar Exaltar o nome do Senhor, irmãos Descansa aí essas cadeiras Fique de pé Nós estamos na presença do Altíssimo Nós estamos na presença Do Rei dos Reis Senhor do Senhor Quando a gente adora As correntes são quebradas Quando a gente adora O inferno se entremece Nós temos que adorar, irmãos Porque se nós não adoramos a Deus Nós vamos adorar outra coisa O ser humano é assim Quando ele não adora a Deus Ele adora uma garrafa Ele adora uma chave Ele adora um carro Ele adora uma casa Ele é assim Nós somos assim Mas nós temos que adorar a Deus É só Ele que é digno A palavra dEle é que nos molda A palavra dEle é que nos transforma A palavra que nos direciona É a palavra que nos ilumina Mas o verdadeiro louvor É a Deus Cantar hino Salmodeai O Senhor diz a palavra de Deus Porque nós temos motivos de sobra Porque Ele tem pelejado por nós A gente faz tanta coisa Corre atrás de tanta coisa Talvez adora até outras coisas Mas na hora de adorar a Deus A gente trava Há uma guerra espiritual Há uma guerra As forças estarem tentando travar A nossa adoração Mas esta noite A nossa adoração Vai subir Como um incenso suave Lá no trono Da glória Irmão Deus quer falar conosco Então Fique de pé neste momento Você que pode aí Levante a tua mão Põe a mão no teu coração Entenda Que o Espírito Santo de Deus Está aqui Nós estamos na presença do Altíssimo Vamos lá Aleluia Glória a Deus Só o Senhor é digno Pai Só o Senhor Meu Deus E foi morto Aleluia Santo, Santo Ele é Oh meu Deus Obrigado Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono Do céu Digno ao Cordeiro Que foi morto Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono Do céu Santo, Santo, Santo Eu sou do poderoso Que era e é E há de mim Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Te adorarei Senhor Te adoramos Está vestido Do arco-íris Sons de trova Luzes Relâmpagos Louvores Honra e glória Força e poder Para sempre Ao único rei Eternamente Santo, Santo, Santo Eu sou do poderoso Que era e é E há de mim Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Deus todo poderoso Que era e é E há de mim Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Maravilhado Estasiado Eu fico ao ouvir Teu nome Maravilhado Estasiado Eu fico ao ouvir Teu nome Jesus Teu nome Teu nome É força É fôlego De vida Misteriosa Água Viva Santo, Santo, Santo Eu sou do poderoso Que era e é E há de mim Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Aleluia Glória a Deus Louvado É o nome Você pode dar um Glória a Deus Pode dar um Aleluia Nós estamos na presença do Altíssimo Na presença do Santo Do Santo Dos Reis Aleluia Glória a Deus Presbítero Jamilson Vamos ouvir a palavra Deus Ele tem uma palavra para nós esta noite O teu filho tem uma palavra para nós esta noite Que vai de encontro é o meu e o seu coração Ele marcou o culto para oito horas irmão E oito horas estava ele com a sua diretoria aqui No culto terminado às dez Somente ele com a diretoria estava aqui Então nós vamos honrar ele também Porque quando nós honramos alguém Nós estamos honrando a Deus Viu? A gente chegar no horário do culto é honrar também A pessoa, o líder Quando você honra o líder Você está honrando automaticamente a Deus E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco Amém? Eu quero saudar a todos Que a bendita paz do Senhor Irmãos Sem perca de tempo Gênesis Capítulo 37 Gênesis Eu sou muito grato a Deus em primeiro lugar Ao pastor Mateus Que mostra o pastor presidente Que eu tenho confiado Que eu tenho cargo Que eu tenho colocado Eu tenho na frente Eu quero agradecer a vida do pastor Mateus Muito obrigado E todos os joveiros Que estão aqui Na reta quarta Capítulo 37 Gênesis Apenas um versículo O versículo 24 Gênesis 37 Versículo 24 Fala assim A bendita palavra O Deus viu E tomaram-no E lançaram-no Na cova Porém A cova Estava vazia E não havia Água Nela Amém irmãos Pode se assentar Eu vou ser bem objetivo Espírito Santo Que não seja eu Mas que seja o Senhor Operando aqui Na tua casa No nome de Jesus Irmãos Desde o princípio O que Satanás quer É matar a sua vida espiritual Desde o início O que Satanás quer É matar os seus sonhos Desde o início O que o diabo quer É jogar você numa cova Jogar você no fundo do buraco Mas eu tenho uma boa notícia Para você nesta noite Mesmo que ele tenha lançado você Numa cova Mesmo que ele tenha lançado você No fundo do poço Hoje o seu Deus Ele está aqui E vai tirar você Do fundo da cova E colocar você Na presença dele Araia Caia Sui Aramanai Eu te rogo Pela tua presença Espírito Santo Que não seja eu Mas que seja o Senhor Operando aqui Neste lugar Nekaioshai Nikaioshai Nikaioshui Asheiasui Aramakai Arabadashai Desde o início O que Deus criou O homem Que é a sua imagem E semelhança Deus deu isso somente Ao homem E a mais ninguém Satanás Revoltado Porque Deus deu A semelhança dele Ao homem E a mais ninguém Satanás Se levantou Desde o início E disse Eu serei inimigo Desse homem Então Deus Levantou o primeiro Homem Adão Satanás se levantou Contra Adão Fez Adão Desobedecer a Deus Novamente Deus levanta Outro homem Noé Novamente Satanás se levanta Contra Noé Faz Noé Virar um beberrão Perder a vergonha Na cara E ficar nu Então Deus Foi levantando homens E Satanás Foi jogando na copa Araia Chu E Arabacai José tinha na idade Dezessete anos Quando teve o primeiro sonho O primeiro sonho Que José sonhou Foi que Ele estava com os seus irmãos Indo colher trigo E o fecho de José Se crescia E se E se E se Ficava em pé O fecho de José De trigo E o fecho dos seus irmãos Se diminuía E se inclinava Perante o fecho de José O segundo sonho Que José sonhou Foi que O sol A lua E que Onze estrelas Se inclinavam Perante ele Meu amado É muito bom Quando Deus fala Eu vou te usar É muito bom Quando Deus fala assim Eu vou te levantar É muito bom Quando Deus fala assim Eu tenho uma vitória Para você É muito bom Quando Deus fala assim Eu vou te engrandecer O seu nome na terra Só que no caminho Da vitória Sempre vai ter uma cova No caminho da vitória Sempre vai ter um gigante No caminho da sua vitória Sempre vai ter um mar Para você atravessar Só que nesta noite Deus manda dizer Para vocês Que vocês É campeões Que vocês É vencedor Nesta noite Deus manda dizer Para vocês Pode atravessar Pode ir Que Deus É contigo Derruba o gigante Derruba o gigante Nesta noite Passa por cima Das muralhas Nesta noite Porque Deus está Chamando você De campeão De campeão Passa por cima Atravessa o mar Rai Rai Lá vem o sonhador Lá vem o sonhador Lá vem o sonhador Lá vem o sonhador Irmãos Eu já aconteceu isso Comigo Alguns anos atrás Eu perdi o meu trabalho E eu alegre Deus tinha falado Comigo Que ia me abençoar E que ia me dar Uma grande vitória Eu contei Eu contei Para alguns Colegas Meu Matadores De sonhos E essas pessoas Tentaram Colocar Coisas Na minha mente Que eu nunca Ia conseguir Que Deus Que Deus Nunca ia me entregar O meu milagre Nesta noite Eu estou aqui Pelo sangue De Jesus Para dizer Para você Que pode ir Que Deus Está contigo Quem sabe Você encontrou Seus sonhos Para alguém E essa pessoa Matou seus sonhos Você está aqui Às vezes Está no fundo Do poço Pode ir Que Deus está contigo Pode ir Deus Deus vai te abençoar Hoje Nesta noite Sobre essa maldição Pelo poder Do sangue De Jesus Pode ir Que Deus É contigo Tu é santo Tu é santo Tu é santo Eles pegaram José Pegaram José E falaram Para José Nós não queremos A sua comida José Nós não queremos A sua comida Quantas Às vezes Você vai pregar Para o seu pai Para os seus irmãos Para os seus vizinhos E eles às vezes Falam para você Nem vem com esse Jesus Não vem com essa comida Para o meu lado Eu não quero saber Desse Jesus Eu não quero saber Dessa religião Só que eu quero te dizer Uma coisa Enquanto você estiver No fundo do buraco No fundo da cova Eles não querem saber Da sua comida Mas Deus vai tirar você Quando Deus te exaltar Quando Deus te levantar Quando Deus engrandeceu O seu nome Eles vão atrás de você Querendo a sua comida Eles vão atrás de você Araba chui Araba sai Tu é santo Tu é santo A palavra de Deus Fala que Eles Pegaram José E a intenção deles Era matar José Mas um dos seus irmãos Disseram Não, ele é o nosso irmão Nosso sangue Não vamos matar Vamos vender Jogaram José No fundo da cova Quem sabe José estava no fundo do poço Quem sabe Você entrou aqui Hoje nessa noite E a sua vida espiritual Está no fundo do poço Quem sabe Você entrou aqui hoje E as vezes Quem sabe Você entrou aqui hoje A sua vida financeira Está no fundo do poço Quem sabe Você entrou aqui hoje E a sua família Está no fundo do poço Eu tenho a convicção Eu tenho a convicção José dizendo Senhor O Senhor O Senhor falou comigo O Senhor me revelou Que eu ia ser grande O Senhor Me falou que eu ia Ia me levantar E hoje Eu estou no fundo do poço Jesus Hoje eu estou no fundo do poço Meu Deus Araba O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus da provisão Ele está vendo a sua vida Ele está vendo a minha vida Ele está vendo o seu sofrimento José No momento que José Estava lá Cramando ao Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso Estava trabalhando Em prol da vida de José Vinha passando Não por ali Mas um caminho distante Uma caravana de Midianitas Mercadores Arabachai 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 Não era Caminho daqueles Midianitas Passados De repente No momento Que eu posso imaginar Que José está cramando Ao Deus Que é o único Deus O Deus Todo-Poderoso Aquela caravana de Midianitas Eu posso imaginar O Deus Todo-Poderoso Dizendo assim Para o chefe da caravana Chefe da caravana Dos Midianitas Eu quero que você pare agora Eu não quero que você Vai para essa banda Eu quero que você Passa Para essa banda Que tem um servo meu lá Passa Por essa banda Irmãos Deus trabalha Deus José estava no fundo do buraco O nosso Deus Ele é especialista Em tirar crente Do fundo da copa Ia passando De repente O chefe da caravana Passa por ali E os seus irmãos Vem de José José sai com as mãos E os pés amarrados Eu posso imaginar Um dos irmãos de José Dizendo Está tudo bem com você José? Está tudo bem Mas como assim Está tudo bem com você? Você está com as mãos E os pés amarrados Como é que você pode falar Como é que está tudo bem? Eu posso imaginar José dizendo Você porque não estava Você porque não estava na minha pele Você porque não viu o outro estágio Que eu estava Eu estava no fundo do poço Hoje eu estou aqui Em cima mesmo Com as mãos Com as mãos e os pés amarrados Mas eu estou aqui em cima Arabaxai Arabaxai José não reclamava não Meu querido José não murmurava não O segredo da benção É obedecer O segredo da benção É não murmurar Porque se murmurar José vai morrer no deserto Arabaxai Açureabacai José foi levado para uma fazenda Trabalhava das 5 da manhã Às 6 da noite De graça Era escravo Eu posso imaginar Um dos colegas de José Chegando para o José E falando assim Está tudo bem com você José? Está tudo bem Mas assim Como que está tudo bem? Você é escravo Você trabalha das 5 da manhã Às 6 da noite Sem ganhar um tostão Você fala que está tudo bem Está tudo bem comigo Você é porque não viu o outro estágio Lá atrás eu estava com as mãos amarradas Eu estava com as gemas Nas mãos e nos pés Hoje eu estou aqui Mesmo sendo escravo Mas eu já posso trabalhar livremente Arabaxi Arabaxai Tem 10 milhões de brasileiros Desempregados lá no Brasil Mas você está aqui trabalhando Glorifica esse Deus Todo-Poderoso Lága Arabaxuia Surabacai Deus está te abençoando Glorifica esse Deus Que a vitória vai vir maior Glorifica Exalta esse Deus Que a sua vitória vai vir maior Ele está prestando atenção em você Ele só está querendo ver até onde a sua fé vai Ele só está querendo saber se realmente pode confiar em você José Passou todo esse período Período De copa De vale De deserto Mas Deus Exaltou Ele levantou Ele levantou Ele colocou ele como governador Ele foi chido Mas como assim José passou todo esse processo De copa De vale De deserto Mas Deus nunca Ele deixou ele sozinho Deus manda dizer para vocês Mesmo que você ache que você está no mundo do poço Quando o diabo lançou vocês Deus já estava lá Aperto, segurando vocês Você não está sozinho não O Deus Todo-Poderoso está com você Deus nunca deixou você sozinho nesse deserto Deus nunca deixou você sozinho nesse vale Essa tempestade vai passar Essa tempestade vai passar Deus está do seu lado O nosso Deus nunca perdeu Uma batalha A vitória é certa A vitória é garantida É assim que o nosso Deus faz Satanás intentou jogar o primeiro homem na cobre Jogou Satanás pensou Eu jogo ele na cobre Mas basta jogar como é o primeiro homem Ele não tem experiência Ele não vai sair mais O nosso Deus é especialista E tirar a crente da cobre Capítulo 6 de Daniel O rei Dário Constituiu no seu reino 120 presidentes E três príncipes Dos quais Daniel era um dos príncipes Satanás Eu posso imaginar Satanás dizendo O próximo que eu jogar na cobre O próximo que eu jogar na cobre agora Eu vou colocar uma pedra por cima O próximo que eu colocar na cobre agora Eu não coloquei água Eu não coloquei nada Agora eu sei como é que Fazer agora O próximo que eu jogar agora Eu vou colocar leões Daniel capítulo 6 O rei Dário Constituiu 120 presidentes Dos quais três Príncipes Dos três príncipes Daniel era um Daniel Era um homem De moral Um homem de caráter Era um homem que tinha um espírito Excelente Tudo que ele colocava as mãos Deus o abençoava Porque era um homem Reto Era um homem que temia a Deus Era um homem que era Ele Era reto Ao seu serviço Era Fiel ao seu patrão Ao rei Tudo que ele fazia Deus o abençoava Só que é geralmente assim É Deus falar que vai te abençoar Sempre vai ter um Que me volta de você É Deus falar que vai te levantar Sempre vai ter um Para te jogar na cova É Deus falar assim Eu vou te colocar Num degrauzinho maior Você está lá embaixo Eu vou te colocar Num degrauzinho maior Sempre vai ter um De costa virada Para você É Deus falar assim Eu vou te levantar Eu vou te usar Sempre vai ter um Para te jogar na cova Mas fica tranquilo Você pode até ir para a cova Mas o seu Deus Vai com você Araba Cheia Sui Arabacai Você não está sozinho Não meu amado Aqui tem Aqui tem uma milícia De anjo Trabalhando Para tirar você Da cova No momento que Alguém te jogar na cova Já tem um anjo Já preparado Para tirar você Da cova E colocar você Na presença De Deus Arabaxi Arabacai Eles pensaram Nós nunca Vai achar Nenhum Ocasião Nós nunca Vai achar Nenhum pecado Nada Nenhuma culpa De achar Contra Daniel Esse homem É reto Esse homem É sincero Ao rei Esse homem É fiel Ao rei Nós nunca Vamos achar Nada Vamos procurar Na lei Do seu Deus Vamos procurar Na lei Do seu Deus Do seu costume De orar Todos os dias Aqueles presidentes 120 presidentes Três príncipes Vou resumir Você bem O objetivo Chegaram para o rei Dário Rei Dário Se parecer bem Aos seus olhos O senhor Fazer um edito Aqui está um edito Um edito Para o senhor Pelo prazo De 30 dias Todo e qualquer Pedido Que tiver de fazer Somente ao senhor E a mais ninguém O rei Dário Olhou aquele edital E viu que Viu que não tinha Nada demais Assinou Ali Pelos medros E pelos persas Que eram irrevogados Ele assinou aquele Edito Aquele edital De 30 dias Todo e qualquer Pedido Que tinha de fazer Tinha de ser Somente ao rei E a mais ninguém Estava proibido Qualquer pedição A outro Deus Qualquer pedição A outro Deus Estava proibido O cartigo Daquilo ali Estava decretado Ser jogado Na copa E é Aqueles Eles pensaram Agora Na espécie Daniel Porque Daniel É fiel ao Deus Daniel É fiel ao Deus deles Porque Por 3 vezes Daniel Daniel orava Para a banda De Jerusalém Abençoando A cidade Até quando Senhor Jerusalém Ficar Delas Desolada Até quando Jerusalém Vai ficar Destruída Jesus Deus Daniel orava 3 vezes Por dia Eles viram Eles já fizeram Tudo planejados Eles chegaram Para o rei Dário E disseram Rei Tem um homem No seu reino Tem um homem No seu reino Que não está Te obedecendo Tem um homem No seu reino Que não é fiel A ti Rei Tem um homem No seu reino Que não obedece Esse edital Seu Que está Desfazendo Desse edital Seu rei Mas quem é esse homem? Os homens Fala Daniel Logo Daniel Que eu pensava Em constituí-lo Como Principal Dos medos E dos pestas Logo Daniel Que eu pensava Em colocar ele Como principal Dos medos E dos pestas Logo Daniel O que eu mais gostava Logo Daniel O que eu achava Que era mais fiel A mim Traga Daniel Lei é lei Trouxeram Daniel Eu posso imaginar O rei Dário Dizendo Daniel Você sabe O tanto que eu gosto De você Você sabe Você sabe O tanto que eu te admiro Você sabe Que realmente Eu queria destacar Você mais Você sabe Muito bem O tanto que eu tenho Uma estimação Por você Mas lei é lei Daniel Eu não posso Revogar essa lei Pega Daniel Joga na cova Eu posso imaginar Satanás Dizendo Pode achar Que a cova É comigo Deixa Que a cova É comigo O primeiro Eu joguei na cova Eu não joguei água Eu não coloquei pedra O Deus Todo poderoso Tirou Agora Eu já tenho Uma experiência Deixa comigo Eu tenho Uma experiência Deixa Deixa A cova É comigo Já preparei Uns leões Ali Já deixei Alguns dias Sem comer E eu Vou mais além Eu vou colocar Uma pedra Eu tenho certeza Que o leão Chegar Não pegar na hora Depois o leão Juga Pegaram Daniel Jogaram na cova Satanás Lançaram Daniel Ali na cova Colocou leões Tampou com uma pedra O rei Foi para a sua casa Para o palácio Não é eu Que estou dizendo Aí a palavra de Deus Fala O rei Gente Uma noite inteira Sumiu do rei O sono Não teve dança O rei Não fez comida O dia mau Amanhece O dia mau Amanhece O mau O sol aponta O rei Fala assim Quem sabe O Deus de Daniel Aquele que ele servia Fielmente Todos os dias Quem sabe O Deus de Daniel Livrou Daniel Dos leões Famintos E ferozes Só que é dessa forma Quando o rei Vai julgar você Sempre vai vir Aquele que Está tentando Te acusar Assim por trás O rei Foi atrás de Daniel Para saber Se realmente Daniel Os leões Tinha comido Daniel No momento No momento que o rei Chega até ali Na cova Dos leões Que tinha Tirar a pedra Os demais Acusadores Estavam vindo Para o rei Esse já era Esse aí Já não tem mais Rei Esse aí Os leões Já devorou O rei Diz Daniel Daniel Por acaso O seu Deus A quem você Serve De contínio Daniel Te livrou Dos leões Famintos E ferozes O rei Não escutou nada De repente Um minutinho Daniel grita Rei Viva o senhor Viva o rei Eu estou aqui Rei Eu quando eu Desci aqui embaixo Quando me jogaram Aqui Tinha outro leão Aqui Mas era o leão Da tribo de Judá Rei O leão Da tribo De Judá Ele está aqui O leão Da tribo De Judá Está Te cercando Nada E ninguém Pode te tocar Porque o leão Da tribo De Judá Está aqui Protegendo Vamos saber Se esse Deus é Vamos saber Se o seu Deus É realmente Deus Pegue Pegue Esses Endemoniados Pegue Esses Endemoniados Um lugar De destaque Vai te levantar Vai te colocar Em um lugar De honra É dessa forma Como é que Deus Deus pegou Daniel E colocou Ele como Principal Dos medos E dos persas E dos persas Colocou Daniel No trono de vitória O que Deus Deus O que Deus quer É colocar É colocar Você no trono De vitória Basta você Querer Basta você Querer Satanás Revoltadíssimo Porque o primeiro Ele não colocou pedra Deus tirou O segundo Satanás Colocou pedra E leões Deus tirou Novamente Satanás Agora Diz Agora Não tem jeito Eu vou ter de jogar Morto Agora Se eu jogo Vivo Só fui Leões O Deus O leão Da tribo De Judá Tira Eu vou ter de jogar Morto Agora Não tem jeito Mas eu já tenho Experiência Satanás Eu já sei como agir Capítulo 3 De Gênesis Versículo 15 Levantarei um Da semente da mulher Que esmagará A cabeça da serpente E esse menino Ele nasceu Esse menino Ele mudou a minha vida Mudou a sua vida Mudou a vida da igreja Mudou a vida Dos roteiros Que estão aqui E qual é o nome Desse menino Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Esse menino Começou a crescer E chegou na idade De 30 anos E Satanás Observando É isso aí Porque Deus Diz que da semente Da mulher Ia nascer um Com certeza É isso aí Tudo o que ele faz Ele é santo Tudo o que ele faz Até hoje Eu nunca vi ele pecar É esse aí Mas deixa ele comigo Eu não vou jogar ele vivo Eu vou jogar ele morto Aquele menino Que é igual a idade De 30 anos Começou O seu ministério De 3 anos Onde ele passava Uma igreja de multidão E acompanhando Jesus Cristo Onde ele passava Ele curava cegos Onde ele passava Ele curava Leproso Onde ele passava Ele Uma certa feita Tinha 5 mil homens Tinha 5 mil homens De forma assim A gente conta Que você está vendo 5 mil homens Jesus estava Com 5 mil homens No deserto Fora mulheres e crianças E aquele povo Ouvindo Jesus Ouvindo Jesus O seu coração Já era tarde E aquele povo Estava com fome Jesus Multiplicou Os pães e os peixes Mas que homem tão Que homem poderoso É esse? Que homem poderoso É esse? Esse homem Era tão poderoso Que uma certa cidade De Nain De um cego lá Jesus ia passando E ele curou Esse cego O cego de Jericó Mas que homem poderoso Satanás Então viu Que era ele E falou assim Deixa comigo Agora eu vou Não vou jogar mais Vou jogar boca Mas antes de jogar Amor Eu quero bater nele Eu quero Cuspir na cara dele Eu quero dar esbofiteada Na cara dele Eu quero dar 39 chibatadas Nele Eu quero bater com a regra Com a regra de medir Como aquela regra de pedreiro Bater na sua face Por isso que crescia A palavra de Deus Fala que crescia A sua face Ficou sem forma Ficou sem beleza Por isso que Isaías Escreveu Nós olhamos para ele Nenhuma beleza A via dele Para o que nós desejávamos Ele ficou todo moído Ele ficou todo retalhado Ali na cruz Satanás disse Eu vou jogar ele morto Isso é pouco Mas antes eu quero judiar Quero bater Quero esbofitear Ele teve sede Deu vinagre Jesus olhando para o Pai Olhou para o céu Olhou para o Pai O Pai Deus Todo-Poderoso Com as costas viradas Para o nosso Rei dos Reis Senhor Jesus Em uma linguagem Aramaica Ele disse Para o Deus Todo-Poderoso Para o nosso Pai Elohim 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 Lama Sabatá Quer dizer Deus meu Deus meu Por que me desamparaste Jesus Jesus Que as mãos Com o verso Travado Todo retalhado Que aquilo é batido E com a luz Matado Jesus Olha para o Pai E fala Deus Pai Amor É O rei dos reis Entregou o Espírito Para o Deus Pai Para o Pai Para o Pai Para ter certeza Que realmente Satanás Realmente É matado Nosso Senhor Salvador Senhor Jesus Por ovo De seu lado Uma lampa Para ficar Realmente Ele estava Saiu água Misturada Com sangue Quando sai sangue Misturado com água É porque seu coração Desturou E Eu posso imaginar Satanás Dizendo assim Isso é o que eu penso Irmão Está aqui Não É O pregador Ele está pedindo Foi Deus Imagina É a mente É Eu posso imaginar Satanás Dizendo assim Para mim ter certeza Para mim ter convicção Que realmente Que está morto Vou jogar No peito Agora Já que ele falou Que ele era em grandão Vou jogar ele na cova Vou com ele No peito Eu vou jogar No peito Na boca Ele falou Que ele era um grandão Então vou colocar No setor De José Jair Em maté O senador Mas antes disso Eu quero um lacre Antes disso Eu quero uma pedra Antes disso Eu quero que sela Com o anel Antes disso Eu quero guardas Dias Dia e noite Para ter certeza Que ninguém vai vir Vim cá roubar o corpo Eu posso imaginar Todos os sentinelas Guarda 24 horas Vigiando o sepulcro De Jesus Jesus lá no sepulcro Guarda 24 horas Eu posso imaginar Aqueles guardas Dizendo um Para o outro Você não está com medo não? Eu estou com medo Eu estou com medo Porque Esse aí Eu tenho certeza Que ele não vai ficar Aí dentro não Eu tenho certeza Que o pai dele Não vai deixando aqui dentro não Porque Eu vi ele ressuscitando O morro Eu vi ele parando Eu vi ele parando Um funeral A viúva de Nain Ia sepulcar Ia sepulcar O seu único filho E eu vi ele Ressuscitando O seu filho Esse aí Não vai ficar aí não Minhas pernas Já estão tremendo Eu já estou ficando Com medo Araba chai Araba sai Araba nai Eu posso ver satanás Arrogante Dizendo Esse aí já era Vamos lá para o meu reino Agora Agora vai ser só festa Agora vai ser só festa Vamos chamar um sanfoneiro Vamos arrumar um Que bate bandeira Vamos para o meu reino Lá Agora é só cachaça Vamos fazer três dias de festa Vamos só Ter o batuque Irmãos Eu não posso acreditar Num Deus Tem que beber cachaça Para ficar doidão Eu não posso acreditar Num Deus Que fala que é Deus Tem que fumar charuto De quinta categoria Para ficar doidão Eu não posso acreditar Num Deus Que fala que é Deus Que tem que comer farofa De galinha podre Eu não Eu não posso acreditar Num Deus Que fala que é Deus Que tem que beber Sangue de bode E sangue de galinha O meu Deus Ele não bebe O meu Deus E o seu Deus Ele não bebe Ele não bebe Sangue de bode Nem de galinha Ele deu o sangue Dele na cruz do calvário Arabaxu E arabacai O meu Deus Deu o sangue dele Pela sua vida Pela minha vida Pela vida da igreja Que está aqui Arabaxu E arabacai O primeiro dia de festa Eu posso imaginar Satanás dizendo Vai lá e vê lá Se o homem está lá Realmente Preso lá Eu posso imaginar Satanás mandando Um dos seus demônios Indo lá Ao sepulcro Vendo a pedra Num lugar Soldado Num lugar Lá Vendo Selado Eu posso ver Um daqueles demônios Eu posso imaginar Aqueles demônios Voltando ali Para o inferno E dizendo Está tudo certo Patrão Eu trouxe mais pinga Trouxe mais cachaça E vamos E vamos beber A noite inteira Porque o negócio É bom demais Arabaxu E arabaxai Arabaxu O segundo dia Satanás novamente Se reveste Novamente Contou no primeiro Mandou outro demônio Para saber Como é que estava O demônio Chega Vê pedra no lugar Soldado no lugar Lá Vê tudo Sei lá Sentir nela Tudo em or Nem piscando Voltou e falou Um negócio até é bom Eu trouxe aqui Mais samponeiro E vamos Tocar a noite inteira O terceiro dia Satanás Manda mais um Manda mais um Lá para saber Como é que está Quando ele está chegando Perto do sepulcro Que ele olha A pedra Estava removida Jesus Cristo Não estava lá Só tinha um pedaço De lição Jesus Cristo Ressuscitou Jesus Cristo Ressuscitou Jesus Cristo Ressuscitou Arabaxu E arabaxai E arabaxai O nosso Deus Ele não estava lá Eu posso ver Esse demônio Voltando Ha 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 Voltando e dizendo Papapapapapapapapapatão Desce e fala Porque quando ele viu Que Jesus Cristo Não estava lá Ele saiu acelerado Para o inferno Ele chega no inferno E fala assim Papapapapapapapapatão Eu se eu fosse o senhor Mandava o sanfoneiro Embora e caia fora daqui Porque o homem Está vindo aí Aravabana Sui arabaxai Oriabaxia Sui Nemanocaia Cheia Sui arabaxai Satanás Arrogante Lá no seu trono Dizendo assim Se lá na terra Eu bati na cara dele Se lá eu Dei 39 chibatadas Se lá eu Por ele Com a lança Se lá Eu coloquei Uma coroa De espinho nele Se lá Eu bati Com uma regra De medir Na cabeça Imagina O que eu vou fazer Com ele Aqui no meu reino Imagina Posso imaginar O diabinho Dizendo Papapapatão O senhor não sabe De uma novidade não Papapatão Não é porque O senhor está achando Que ele é aquele Fraquinho da cruz O senhor está achando Que ele é aquele Que Isaías disse Que podia contar O docinho da costela Você está achando Que é aquele Não é aquele não Ele é aquele Que João escreveu Lá em Apocalipse Ele é aquele Que os seus cabelos É branco Como a lã branca Os seus pés É como metal Reluzente Levado ao fogo Ele Ele é aquele Que sai uma Uma Afiada Espada de dois Tumes Na sua boca Ele é aquele Que tem um cinturão Com a sua roupa É salpicada De sangue Branca Ele é aquele Que está Ele é aquele Que tem um negócio No seu No seu manto E na sua coxa O que demônio? Fala O que está no seu manto E na sua coxa O senhor não deixa falar Fala demônio O senhor não deixa falar O senhor não deixa falar Fala demônio Rei dos reis E senhor dos senhores Ele é rei dos reis E senhor dos senhores O nosso Deus Ele é rei Dos reis E senhor Dos senhores O nosso Deus Ele é rei Dos reis E senhor Dos senhores O nosso Deus Ele é rei Dos reis E senhor Dos senhores Jesus Jesus vem até o inferno A palavra de Deus Fala que Aquele que subiu Não é outro Se não Aquele que desceu Até as profundezas Do inferno Pegou a chave Da vida e da morte É o mesmo O mesmo Que subiu É o mesmo Que desceu Até o inferno Pegou A chave da vida Da morte Aleluia Só mais um minuto Jesus se apresenta Ao reino de satanás Todos os diabos Cara no chão Todos Satanás Todos Cara no chão Perante a presença Do nosso Senhor Rei de Deus Satanás Cara no chão Perante a presença Seu reino Perante a presença Para o nosso Deus E fora Se Satanás Não vem pisar Não Você tem A raiva Para o meu pai Eu não vim Sapizar não Vou fazer Como Pizarás O leão O ar Calcarás Calcai Ele não vem Para pisar Eu não vim Sapizar não Vou fazer Como Eu vim Pizar E calcar Calcai É isso aqui Mas Opa Opa Estou esquecendo Me dá chá Do inferno Me dá chá Mas era minha Aqui eu que mandava A partir de hoje Você é um Teto Se você quiser Casa vai ter de Agora Passar em corpo Dos outros Porque nem casa Mais você tem Ah mas eu matava Disseste bem Você matava Agora só mostra Jesus Deixar não Amado A chave da morte Está nas mãos Do rei dos reis Eu queria convidar você A se colocar de pé Eu queria Convidar você A adorar Mais 30 segundos Eu queria convidar o grupo De louvor Adorar esse rei dos reis Senhor dos senhores Por diversas vezes Diabo O diabo tentou Mas todas as vezes Ele foi mais que derrotado O nosso Deus tem todo o poder No céu O nosso Deus tem todo o poder Na terra O nosso O nosso Deus tem o poder Da morte O poder da vida O nosso Deus é o Deus Todo Poderoso Para Deus mudar A sua história Para Deus te abençoar Basta uma palavra dele As bênçãos Que você quer Estar nas mãos dele E ele está aqui Ele está aqui Ele está passando aqui Eu sinto Eu sinto Todo o poderoso Passando aqui Eu sinto Eu vejo Todo o poderoso O varão De guerra Aquele varão Que nunca perdeu Uma batalha Eu sei Que ele está aqui Eu quero convidar Só aqueles Que Você acha Que Você Está no fundo Do poço No fundo Do buraco Eu quero convidar Você aqui Que acha Que os seus sonhos Por acaso Foram frustrados Uma palavra De maldição Eu quero Te convidar Aqui Você Que Está esperando Um milagre De Deus Há anos E essa resposta Não vem O Deus Todo poderoso Eu quero Que você Venha aqui Não é para fazer Gracinha para mim Ou para os obreiros Mas eu quero Que você Venha aqui Porque Deus Mandou dizer Para vocês Que vocês Não vão sair daqui Da mesma forma O nosso Deus Tem prazer Em abençoar O nosso Deus Tem prazer Em abençoar O nosso Deus Tem prazer Em entregar O seu milagre Aquilo que você Está desejando Basta você Crer Basta você Confiar nesse Deus Que esse Deus Nunca perdeu Uma batalha Quero convidar Você aqui Para os obreiros Orar para você Amém Aleluia Bendito seja Eu sei Que tem muitas Vidas aqui Deus me revelou Se você Ficar com vergonha Quem vai perder Você Porque eu estou Abençoado Eu Eu estou Abençoado Se você acha Que está abençoado Então o nosso Deus Está mentindo Eu sei Que o nosso Deus Nunca mentiu Eu sei Que o nosso Seja Todo homem Mentiroso Mas que Deus Que Deus Seja Santo E verdadeiro Deus Me revelou Que ia tirar Muitas Vidas Muitas Vidas Aqui do fundo Do poço Do fundo Do buraco Isso não é vergonha Não meu amado Vergonha É você ficar Nessa vida Desgraçada Aí Um dia Você está Assim Doando a presença De Deus E um dia Você está Nessa depressão Louca Isso aí Que é vergonha Adorar Adorar o rei Dos ex Não é vergonha Não Isso é um prazer Isso é um privilégio Arabaxuia Vai Deus Está o teu filho Aqui Eu acho que é o único Que está precisando Eu quero que o Senhor Abre portas Com portas Do céu Eu quero o Senhor O desejo No meu coração Que grande é o Senhor Para Vidas Fazes Tu Não há outra Igual a Ti Não há Não há outra Igual a Ti Porque grande é o Senhor Abençoa o Seu Filho Tira ele Senhor Desse vale Tira ele Desse deserto Abençoa o Seu Filho Abençoa o Seu Filho Abençoa o Seu Filho E entrega para ele O Senhor Digno de glória E honra Levantemos nossas mãos Te adoramos Ó Senhor Porque grande és Tu Maravilhas fazes Tu Aleluia Aleluia Abençoa o Seu Filho Não há Ele é grande Quantos estão numa caverna Quantos estão em um buraco E muitas das vezes não reconhecem Caverna não é lugar para crente não irmãos É mentira Quando uma pessoa me diz que está na caverna Caverna não é lugar para crente Buraco não é lugar para crente Não é lugar para quem serve a Deus Nós não fomos feitos para ficar guardados não irmão Então vou te dar uma ilustração Para dizer que nós não fomos feitos para ficar guardados Quando nós passamos seis meses aí nesse inverno rigoroso Esse inverno rigoroso que nós temos aqui no norte Nós ficamos guardados sem receber sol Sem receber um monte de vitamina Que o nosso corpo precisa Quando entra a primavera Nós sentimos o baque Que aquilo que está começando A nossa imunidade vai lá embaixo O nosso corpo, a nossa imunidade vai lá embaixo E começam a vir as enfermidades Os vírus, afeta aqui, afeta ali Afeta a cabeça, ouvido, nariz, tudo Até a ponta do pé Sabe por quê? Nós não fomos feitos para ficar guardados A igreja não foi feita para estar em buraco Nós fomos feitos para andar de cabeça erguida E saber que há um Deus Que foi pregado aqui Que foi pregado Que ele ressuscitou e vive Aleluia Quebra essa barreira Se você está nesse buraco Sai dessa depressão Sai dessa opressão em nome de Jesus E vem na frente receber a oração Seja renovado, irmão Nós somos igreja do Senhor Adore Porque grande és tu Vamos lá Porque grande és tu Ele é grande, ele é grande Ele é grande, ele é grande Ele é grande, ele é grande É só ele Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti Porque grande és tu Maravilhas, pazes tu Não há outro igual a ti Não, não há Não há outro igual a ti Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande Ele é grande, ele é poderoso Aleluia Você pode dar uma glória a Deus, irmão Uma aleluia Você pode aplaudir o Senhor Você pode aplaudir a Deus Aplaudir Porque nós estamos na presença dele A alegria dele é a nossa força A alegria dele é a nossa força, igreja Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Deus abençoe nossos internautas Se acompanharam pela internet Deus abençoe, já estamos finalizando Deus abençoe a sua vida Que essa palavra possa ter chegado diretamente ao trono Ao seu coração Essa noite Pastor Mateus, Pastor Kelvin, Pastor Elva Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém? Nós vamos estar terminando, irmãos Amanhã, 5h30, a Escola Dominical Deus abençoe a todos Amém? Dito Mai Deus abençoe a todos Amém